Transcrição e Legendas Pedro Negri Um lamento triste sempre voou Desde o que o índio guerreiro foi do cativeiro E de lá canto Neguento Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada te amou Bom, Macaia em Foco, hoje me encontro aqui num barzinho novo aqui no bairro da Glória Frida Louca Estou aproveitando para conhecer e também fazer uma matéria que eu estou devendo há muito tempo Que já teve reprise, que é a matéria com o meu amigo Vinícius, Trio Samba Brasil Que esteve presente na Expo Food, todo mundo está assistindo de volta na TV que a gente está reprisando Vinícius, evento que foi excelente e continua o trio, alguma alteração, mas queria que você contasse um pouquinho da história Não, com certeza, com certeza O Trio Samba Brasil é um projeto que eu elaborei, né? Um tempo atrás eu idealizei Porque a gente tem o trabalho de tocar MPB, que eu tenho a dupla Marcelo e Vinícius A Márcia Martins também tem a carreira solo dela O Léo toca o pessoal do pagode na cidade Mas a cidade estava pedindo a sala excelência do samba Certo E em alguns lugares, algumas coisas pequenas e tudo Que às vezes não tinha, os grupos de samba que tem a cidade é muito grande É 10 pessoas, 8 pessoas Aí eu pensei nisso, uma coisa mais compacta Mais intimista também É, uma coisa mais compacta, tocando raiz Repertório de Clara Nunes, Cartola Noel, é E eu senti que estava precisando a cidade Eu fiz, montei, falei, vai ser um projeto paralelo A nossa carreira de MPB e tudo E que deu super certo E as pessoas estão pedindo cada vez mais Liga, contratando, está com a agenda apertadíssima Graças a Deus Isso que é bom, a gente estava até falando Período de crise, mas o que é bom vai se perpetuando Lá na Expo Food um sucesso danado Teve o evento da Expo Food no Sheraton E foi, tocou, música, tudo Todo mundo gostou Até hoje os comentários são muito bons São excelentes pelo repertório e tudo Agora, o que que alterou daquela Da Expo Food pra hoje? É, a gente mudou a cantora, né? Certo A gente tinha outra cantora agora A Márcia Martins chegou com a gente E chegou pra somar Ela ficou com mais cara de samba Ela conhece muito samba Ela é sambista De natureza E continuou, entrou pra somar Aquele repertório continuou E acrescentou mais coisas Com certeza Com certeza Agora Márcia, pedi só pra inverter aqui a posição Um pouco da sua história pra gente Que eu já acompanhei você cantando ali O povo também acompanhou Eu queria que você falasse um pouco do seu histórico na música A gente vem aí trabalhando música Há muitos anos Isso realmente já é uma coisa que nasceu comigo O samba já veio introduzido E eu venho aproveitando isso, né? Não perco as oportunidades de poder apresentar aquilo que a gente sabe fazer E faz com responsabilidade, com carinho, com capricho, com atenção Com o público que vai nos assistir Toda essa preocupação a gente preserva muito Porque é através disso que os trabalhos vão acontecendo E as oportunidades vão surgindo E a gente vai encaixando uma e outra nos nossos horários Nosso tempo Que fazemos também coisas paralelas Outros trabalhos paralelos à música Mas sempre com uma dedicação Pra trazer o melhor do samba de raiz Pra o nosso público Com certeza Agora Vinícius, como eu falei Você vai também estar no programa Coisa Nossa também Do Carlinhos, que a gente tá conversando Vai estar em todos os programas da TV Sendo prestigiado e prestigiando Com certeza Até porque de Macaé, né? O programa já fala o nome Coisa Nossa E a gente tá aqui tocando A semana inteira em Macaé Coisa da cidade Tem que... Tem que... Essa parceria, essa união É legal Essa união da TV Com os artistas É fundamental Lógico Agora também você Também participar Fica na percussão Léo Queria que você também falasse um pouquinho Do seu histórico Eu já venho já... Já tenho uns 10 anos já tocando Já Mas eu toco mais é pagode, né? Mas sempre gostei de samba de raiz Então coisas de lá da velha guarda Que é Doni Voni É... 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 Monarco Ratinho Essa turma tudo Tudo só manda letras bonitas, né? E eu venho... Já venho já... Nesses... Nesses 10 anos Já venho... Venho... Curtindo esse tipo de música Mas agora Preferindo... Sempre preferindo mais é... Músicas mais antigas, né? Raiz E agora eu to junto com Vinícius Com a Marta Espero Prosseguir bastante tempo Bastante tempo Desde que eles me chamem E a gente vai levando Correto, Léo Vinícius Só pra gente poder encerrar também Vão tá aqui todos os contatos Passando aqui na tela também Porque a agenda tá cheia Mas tem que tá mais cheia ainda Sempre Não pode ficar espaço nenhum Graças a Deus Agradecer ao povo Macaer e das outras Que tem abraçado o nosso trabalho De uma forma Mesmo na crise A gente consegue tocar Todos os dias da semana Certo Agora, Vinícius Falar também da localização Que a gente tá O Frida Louca Primeira vez que você toca aqui Já tocou outras oportunidades Já tem agenda marcada aqui Gostou do ambiente Não, isso aqui é bom demais Esse ambiente aqui Ficou formidável Tem um público bem legal Um público mais alternativo E tudo Família E eu já vim aqui com o Marcelo Algumas vezes tocando Hoje foi a primeira vez Nutrição Brasil Aqui no Nutril E a gente já vai voltar Que foi um sucesso total Casa cheia E o povo adorou E essa casa aqui Olha Tem música ao vivo Sexta Sábado Domingo Todo domingo Rola caranguejada Caranguejo E feijoada também E a partir de domingo Vai ter rabada Já acompanhei tudo Eu já tava conversando Sabendo de tudo Vinícius Agradecer Sucesso ao trio Todo mundo A gente já vai fazer Outra matéria também Tanto aqui no Frida Louca Quanto também com o trio Lembrando a vocês Smacainfoco Arrubarotmail.com Até breve Março A voz de amor sobre a sensação Não, não tem que fazer a nossa vontade, não tem que fazer a nossa vontade Já acabou A sensação